Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da quarta-feira, da quinta semana do tempo da quaresma, os comentários sobre os salmos de Santo Agostinho Bispo, século V. Jesus Cristo ora por nós, ora em nós e recebe a nossa oração. Deus não poderia conceder dom maior aos homens do que dar-lhes como cabeça a sua palavra, pela qual criou todas as coisas, e a ela uni-los como membros, para que o Filho de Deus fosse também Filho do homem, um só Deus com o Pai, um só homem com os homens. Por conseguinte, quando dirigimos a Deus nossas súplicas, não separemos dele o Filho, e quando o corpo do Filho orar, não separe de si sua cabeça. Deste modo, o único Salvador de seu corpo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo que ora por nós, ora em nós e recebe a nossa oração. Ele ora por nós como nosso sacerdote, ora em nós como nossa cabeça, e recebe a nossa oração como nosso Deus. Reconheçamos nele a nossa voz, e em nós a sua voz. E quando, se disser sobre o Senhor Jesus, sobretudo nos profetas, algo referente àquela humilhação aparentemente indigna de Deus, não hesitemos em lhe atribuir, já que ele não hesitou em fazer-se um de nós. É a ele que toda criação serve, porque todo o universo é obra de suas mãos. Por isso, contemplamos sua divindade e majestade quando ouvimos. No princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. No princípio, estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez. Mas se nesta passagem contemplamos a divindade do Filho de Deus, que supera as mais excelsas criaturas, ouvimos também em outras passagens da Escritura o mesmo Filho de Deus que geme, ora e louva. Hesitamos, então, em atribuir-lhe tais palavras, porque nosso pensamento reluta em passar da contemplação de sua divindade à sua humilhação, como se fosse uma injúria reconhecer como homem aquele a quem orávamos como a Deus. Por isso, o nosso pensamento fica muitas vezes perplexo e esforça-se por alterar o sentido das palavras. Porém, não encontramos na Escritura recurso algum para aplicar tais palavras, senão ao Filho de Deus, sem jamais separá-las dEle. Despertemos, pois, e estejamos vigilantes na fé. Consideremos aquele que assumiu a condição de servo, a quem há pouco contemplávamos na condição de Deus, tornando-se semelhante aos homens e sendo visto como homem, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e quis tornar suas as palavras do Salmo ao dizer pregado na cruz, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele ora na sua condição de servo e recebe a nossa oração na sua condição de Deus. Ali é criatura, aqui o Criador. Sem sofrer mudança, assumiu a condição mutável da criatura, fazendo de nós, juntamente com Ele, um só homem, cabeça e corpo. Nossa oração, pois, se dirige a Ele, por Ele e nele. Oramos juntamente com Ele e Ele ora juntamente conosco. Oremos. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações purificados pela penitência, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.